Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Este de número 131. Eu queria agradecer o carinho que você tem Demonstrado por esse programa. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança. É por isso que a gente diz que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, adulto, forte, emocionante, Com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida, perguntas honestas e sem armadilhas. Aqui o convidado é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder, porque não faremos comentários. Quem entrevista não deve aparecer mais que o entrevistado. Ele é o espetáculo. E no final do programa você é quem vai julgar o convidado e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Você está na Rede Vida e Televisão, o canal da família, o canal da sua família. E estamos iniciando a apresentação do Prazer em Conhecê-lo de número 131. Boa noite, Dalina. Boa noite, Brancato. Tudo bem? Puxa, 131 programas. Mais de dois anos, né? Mais, mais, mais. Estamos ficando velhos. É, o tempo passa para todos, né? O que você conhece do nosso convidado de hoje, Dalina? Olha, o que eu sei é que ele é formado em Direito, com pós-graduação e em Administração. Uma personalidade. Formado em Direito, com Administração. É uma figura importante hoje aqui conosco. Boa noite, Mafra. Boa noite, Brancato. Tudo bem? Tudo maravilha. Você disse que tomou um remédio e está meio sonolento? Faz parte do quadro. Você jura que não vai dormir no programa? Hein? Ah, não. O programa é estimulante para todo mundo. Principalmente com o convidado de hoje, né? Ah, maravilha. Nós temos certeza que ele não vai deixar você dormir. Escuta, eu tenho aqui um e-mail da telespectadora Adriana de Ituiutapa. Ela está pedindo uma chance de sugerir nomes de convidados. A gente vai agradecer a Adriana, a disposição de fazer isso. E dizendo que nós recebemos com prazer todas as sugestões. exceto talvez, exceto talvez não, exceto não podemos nos comprometer em convidar todos, porque tem gente que não tem agenda, não tem tempo. Outros simplesmente não aceitam às vezes o espírito do programa com medo de se expor. Uma série de razões, não é? Então a gente está sujeito aos critérios pessoais dos convidados. Como é o nome do ouvinte? É Adriana. Adriana? De Ituiutapa. Ituiutapa. Adriana, você ficou brava comigo porque eu não respondi o seu e-mail. É o primeiro que nós estamos recebendo. Já estamos respondendo no ar, né? Não fica brava não. A gente está aqui para servir você, telespectador. Agora, quanto ao nosso convidado, eu gostaria de acrescentar que ele é conferencista. Sim. Ele é assessor organizacional, ele dá assessoria, dá assistência às empresas e também o escritor. Muito fértil. Muito bem. Boa noite, Luiz Guimarães. Boa noite, Brancato. Tudo bem? Muito bem. Graças a Deus. Como é que está o ano novo? Já mudou alguma coisa, não? Mudou. Mudei o calendário, né? Troquei de calendário porque os problemas não conseguem passar para frente. Só mudou o calendário. Pulou. Só o calendário. Eu mudei o penteado. O meu não dá nem para mudar. O que você conhece do nosso entrevistado de hoje, Luizinho? O nosso entrevistado é muito importante. Ele escreveu e tem publicado nove livros de autoajuda fundamentado na fé. É um grande escritor, conferencista e tem nove livros já publicados. Nove livros fundamentados de autoajuda, fundamentados na fé. Isso é muito importante. Muito importante. Porque o que tem de autoajuda por aí, jogado no mercado, dando conselho de tudo quanto é jeito, fazendo os grandes problemas se tornarem pequeninos, mas é só no momento, porque depois eles voltam a ser grandes. E todos eles, ou a maior parte deles, esquecidos de que a grande solução de todos os problemas é Deus. Deus, não há melhor ajuda, não existe autoajuda, existe ajuda de Deus. Quem ajuda sempre é Deus. A gente mesmo, para se ajudar, se não estiver vestido de Deus, se não estiver consumido por Deus, não vai se ajudar nunca. Você, quando está endiabrado, como diz o povo, você não se ajuda nunca. E hoje nós trazemos aqui um autor, um conferencista, uma criatura que eu tenho orgulho de trazer hoje aqui, que é alguém que escreve de autoajuda, alguém que se propõe a ajudar os outros, mas não como Deus, mas sim como criado de Deus. E nós temos aqui o conferencista, o escritor César Romão. Olá. Boa noite, César. Boa noite. Tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso, é muita responsabilidade nossa tentar mostrar para o público alguma coisa a mais que ele não conhece do conferencista, do autor. Você escreveu nove livros. No Brasil são nove livros, já estão em diversos países. E eu lanço uma média de cada ano e meio eu lanço um novo título. E todos eles? Sempre nessa linha, Brancato. São livros, que eu poderia dizer, motivacionais, são livros de crescimento pessoal, mas sempre fundamentados na grande crença de tua ligação com o universo, da ligação das pessoas com Deus. Essa, na minha opinião, é uma coisa importante hoje. A autoajuda é a sua auto, né? Então, se você quiser realmente dar um grande passo rumo à sua autoajuda, é importante você se conectar a esse universo, é importante você se conectar a Deus, a sua crença e a sua espiritualidade, quer dizer, essa sua ligação com essa forte energia que nos mantém vivos aqui nesse planeta. Muito bem. Nós começamos o programa com algumas perguntas indiscretas. Podemos? Pode, claro. Qual é o nome completo do César Romão? Vai ser uma grande revelação aqui, porque a gente sabe. Nunca ninguém me perguntou isso. O meu nome completo é Antônio César Romão. O Antônio, em homenagem ao meu pai, meu querido, meu amado pai, que se chama Antônio Romão. E pouca gente sabe, o Brasil inteiro está sabendo aí. Está vendo? Esse programa é terrível. Esse programa descobre coisas que ninguém sabe. Seu pai era Antônio... Antônio Romão. Era? É, é Antônio Romão. Ele é ainda vivo? Eu tenho a grande dádiva de poder conviver ainda com os meus pais, minha mãe, Marta, Matilde Romão. Meu irmão, Ronaldo Otto Romão, que ele leva o Otto em função do meu avô, que por parte da minha mãe era alemão, né? A Rosana Romão. Essa é a família. Romão é português, né? Romão é português. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. Sou paulista paulistano. Paulista paulistano. Aqui fala a data de nascimento, se você quiser. Se não quiser, a gente passa a partir. Não, sem problema nenhum. Eu nasci no dia 24 de maio de 1959. Sou um incorrigível geminiano, né? Na minha opinião, é um signo extremamente difícil, mas eu tenho conseguido conviver bem com ele. Muito bem. Estado civil? Eu sou casado, sou casado com a Thaís, tenho três filhos, o Igor, já está com 18 anos, o Breno, que tem oito, e o Artuzinho, que tem dois. Dois anos? Dois anos. Três homens? Três homens. Não soube, não fez mulher. Não consegui uma menina. Não? Não consegui uma menina. Depois eu ensino, mas... A Thaís vai me cobrar essa dica. A profissão, qual é a sua profissão? Diz aqui profissão, você é escritor de conferência. Tem algumas profissões que nós não sabemos? Tem várias. Eu fiz muita coisa na minha vida. Você teve uma produtora de círculo que estava me falando. Eu fiz muita coisa na minha vida. Eu fui vendedor durante muito tempo. Eu vendi... Meu primeiro emprego, eu entregava malote numa empresa que inclusive foi do meu pai, uma empresa em Salvador. Depois eu fui trabalhar no almoxerifado de uma fábrica, contando peça, carregando caixa pelas escadas acima. Depois eu fui ser vendedor de equipamento de segurança. Depois eu fui vender manômetros, termômetros e maçaricos. Depois eu resolvi, até uma fase da minha vida, achava que eu podia ser cantor, resolvi achar que eu podia ser cantor. Depois eu voltei a me dedicar nessa venda de manômetros, termômetros, maçaricos, conexões de latão, foi onde nasceu o meu primeiro negócio, que foi uma fábrica relacionada a tudo aquilo que eu vendia e eu passei a fabricar. Hoje, inclusive, a minha família, isso tudo foi baseado no meu pai, porque meu pai sempre trabalhou nessas áreas. Então, com inspiração nele, nasceu essa dedicação a vender esse tipo de produto. E a minha família, hoje o meu pai e meu irmão, tem até uma grande empresa nessa área, que fabrica aí manômetros, inclusive muito avançados, é a única empresa no Brasil que fabrica os manômetros e termômetros digitais. E aí eu resolvi escrever. Nesse meio tempo, Brancato, escrever era um hobby. Escrever era um hobby. E foi um hobby muito caro para mim, porque os meus primeiros livros foram um tremendo fracasso. Ninguém quis. Só o meu pai e minha mãe liam, né? Então, o pessoal brincava até muito comigo e dizia, Romão, larga disso, vai cuidar do teu negócio. Escrever no Brasil é uma coisa chata. Todo escritor aqui no Brasil é imortal, porque não tem onde cair morto. Todo você pensa que vai chegar com isso. Mas eu gostava de escrever. E aí eu escrevi, na época, um quarto livro, que foi A Semente de Deus. Esse livro foi lançado no Brasil em 1991 e abriu a minha carreira literária, porque eu conheci um sucesso literário. E aí, após A Semente, vieram oito livros que estão hoje aí no mercado, no mercado nacional, no mercado internacional. E aí aconteceu uma outra coisa na minha carreira profissional que eu também não esperava. As empresas começaram a ler os livros, os executivos, e começaram a fazer convites. Romão, você só escreve ou fala? Dá para você vir contar alguma coisa aqui para a gente, da tua experiência? Dá para você vir contar alguma coisa aqui, dessas suas ideias que você coloca nos livros? E aí virei conferencista, por exemplo. Então, hoje eu tenho me dedicado, em tempo integral, na minha vida, a essa carreira, a carreira de escritor e a carreira de conferencista. E nós sabemos que é um trabalho insano, porque você faz média de 14 conferências por mês. Exatamente. Nesse país enorme, você viaja e fala. Viaja e fala. E a logística do Brasil ainda é ruim, mas tem a esperança que melhore. Então, a gente faz... Quando é evento perto, às vezes a gente pode até fazer mais. Mas como as convenções normalmente são em lugares bem turísticos, são estados turísticos, que tem praia, então normalmente a gente fica difícil exceder. Quando é o eixo São Paulo-Rio, até Salvador, que tem voo direto, às vezes tem meses que a gente faz mais eventos do que 14. Tem empresa que fica brava. Mas, pô, Romão, eu falei, pô, eu não tenho condição, a gente, eu vou estar em outro estado. Mas eu tenho procurado atender, à medida do possível, com o maior carinho do mundo, todas as solicitações que me fazem. Espero continuar a ter essa energia para estar viajando pelo Brasil, levando aos palcos a minha mensagem, porque é uma coisa legal. Você está ali com o seu público, o pessoal está na sua frente ali, você está conseguindo colocar aqueles conceitos que você viveu, que você acredita, e de alguma maneira, não que a gente tenha a pretensão de mudar as pessoas, mas de alguma maneira causar uma reflexão nessas pessoas, para que elas encontrem o seu verdadeiro caminho profissional, religioso, e até mesmo o seu grande caminho de missão aqui nesse universo. Muito bem. Vamos ver se nós conseguimos revelar alguma coisa a mais sobre a pessoa, sobre o homem, sobre a criatura humana, César Romão. Você está disposto? Estou a suas ordens. Olha, você está na quarta rede de televisão do Brasil, na maior televisão católica do mundo, e vai falar para 29 milhões de lares brasileiros. Podemos começar? Podemos. Idalina? César Romão, prazer conhecê-lo. Prazer é meu, Idalina. Cite três paixões da sua vida. Três paixões? Bom, a Gemini não é eterno apaixonado por tanta coisa, né? Mas, eu de imediato, assim, quando se fala em paixão, eu sou muito apaixonado pela minha carreira, eu sou muito apaixonado pela minha família, então, eu diria hoje, as grandes três paixões, quer dizer, a minha família, meus pais, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, a minha carreira, né? E a terceira paixão talvez não tenha acontecido ainda, né? Que é o sonho de levar essa carreira até um planejamento que eu fiz, quer dizer, essa terceira paixão, ela está em andamento, mas, a princípio, as duas seriam essas. Provo, dentro mais ou menos da temática aí, se você tivesse que qualificar ou classificar a sua vida com uma única palavra, qual seria essa palavra? Olha, eu tive muitas dificuldades na vida, acho que as dificuldades ainda vão acontecer e fazem parte, mas eu diria que a minha vida, até o momento, foi legal, foi uma vida legal. Eu já sorri na vida, eu já chorei, eu já tive momentos alegres, já tive momentos tristes, né? Mas tudo sempre foi legal, né? Sempre teve um final feliz. Então, eu acho que a palavra seria essa, uma vida legal. César Romão, você já comentou aí logo no início sobre a sua família, seus pais, seus irmãos, e eu te pergunto, quanto os seus antepassados influíram na sua vida? Olha, bastante. Eu até tenho um pouquinho de dor, assim, quando falo dos meus antepassados, porque eu hoje, eu vejo que eu devia ter vivido mais até com os meus avós, né? Tanto o meu avô Otto, como o meu avô João Romão, que ficou mais entre a gente, a gente sente falta, eu acho que eu podia ter vivido muito mais com ele e não vivia. O meu bisavô também, a gente, tive o privilégio, né, de conviver, são de origem no interior de São Paulo, da cidade de Santo Antônio da Posse, quer dizer, falando do meu bisavô, e eu lembro já imediatamente do colchão de palha dele, que ele dormia, que a gente chegava na casa dele, queria tirar ele do colchão, porque meu irmão, queríamos dormir no colchão de palha dele, né? E eu acho que os antepassados têm uma influência muito grande, porque o meu pai, meu avô, meu bisavô, sempre foram pessoas muito íntegras, a integridade sempre foi uma marca muito forte no meu pai, no meu avô e no meu bisavô. Isso foi uma bandeira para a gente, tanto para mim como mesmo, isso sempre é. Sempre é uma bandeira. Meu pai sempre diz que com integridade a gente chega onde quiser, e quando você chegar, é ali que você vai ficar, ninguém tira o teu espaço. Obrigado. Comão, nós todos somos meio gastões, né? Tem alguns que são mão assim de vaca, que não gastam nada, mas a gente sempre acaba comprando alguma coisa e acaba se... depois se condenando por comprar aquilo, que é muito caro, não sei o quê. Eu quero saber quais são as coisas que você não resiste e acaba comprando. Mas é depois dos comerciais. A CIDADE NO BRASIL